Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e o bicho tá pegando, queria falar para vocês não, mas eu acho que a série tá indo para o buraco, viu? Eu tô com alguns problemas aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu começar aqui que eu tô com falta de trabalhadores né, deixa eu ver se eu consigo tirar alguém daqui, na verdade eu não tenho peças de construção para fazer isso aqui, deixa eu tirar este e fazer um assentamento normal, depois eu dou upgrade nele, que esse aqui só vai peça de construção, ih, também não tenho, precisa de 80, eu tenho mais da peça de construção 2, tá, por enquanto não tem problema, Eu posso dar uma pausa aqui em algumas coisas que eu não tô usando, por exemplo, a pesquisa eu não tô usando agora, então já libera um pessoal já, aí ó, liberou 42 trabalhadores, beleza, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu preciso de gente disponível? Porque o meu problema de diesel tá se tornando insustentável, eu tô com um problema seríssimo de diesel, eu não consigo dar conta da produção de diesel e também agora já tô vendo ali que começou a dar problema na eletricidade, Então talvez seja interessante, deixa eu procurar aqui minha parte elétrica, talvez montar mais um setup de turbinas, hein, só que pra isso eu precisaria construir tudo isso aqui, ou então usar unit, né, pra dar um boost aqui, acho que eu vou fazer isso mesmo, hein, é, vamos ver, eu vou colocar aqui, pagar aqui pra dobrar a produção de tudo, Não adianta tentar dobrar a produção energética, não funciona assim, até aqui eu vou dobrar tudo, essa produção, e agora essa caldeira aqui tá produzindo 96, com 96 eu consigo suprir 6 turbinas, deixa eu dar upgrade nessa aqui, e nesse aqui, Eu queria pôr as turbinas uma ao lado da outra, mas eu acho que é mais eficiente colocar elas em linha, então eu vou dar um CTRL C aqui, ó, putz, a minha energia tá indo pro saco mesmo, aqui ó, tá vendo, já uniu ali as turbinas, ó, ó lá, ó, acho que é mais eficiente fazer dessa forma, aí, boa, ué, não construiu? Entrega rápida aqui, gente, pra ontem, e aqui também, entrega rápida, boa, aí agora aqui eu tiro esse cano, assim, E aqui, e aí eu vou tentar unir, será que eu consigo puxar um cano dali? Vixe, minha energia abriu o bico meu, hein, daqui eu não consigo, ó, mas daqui eu consigo, tá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou construir isso aqui assim, Ah, dá pra puxar aqui, ó, aí dá pra puxar aqui, boa, e aqui eu vou dar upgrade, que tem mais alguma coisa que eu posso dar upgrade aqui, ó, eu posso aumentar, aprimorar aqui isso aqui, ó, Aprimorar esse aqui também, pra trazer mais carvão pra cá, ai meu Deus, minha energia, tô preocupado com a minha energia, e aí, o que mais? Aí vamos começar a construir isso aqui, né, pelo menos uma turbina aqui, ó, vamos pausar até o meio, ó, vamos ver se dá Beleza, deu pra construir tudo, perfeito, não, tirei pausa, não construiu, vamos ver se até aqui dá, deu? Bom, construiu a turbina e o eixo, mas não construiu os geradores, ó, quanto falta pra construir os geradores? Beleza, é 20 cada um, isso aqui eu consigo produzir sim, mas eu acho que essa turbina aqui, ela não vai gerar, é, energia, porque não tem eixo, ó, acho que não vai gerar energia não, Ela tá sem eixo, e também o, e rapaz, tá girando ali, ah, tá girando sim, ó, tá funcionando, que estranho, ah, beleza, então, eu acho que isso resolve o meu problema de energia Só que eu preciso esperar produzir essas peças de construção, e pra produzir as peças de construção, eu preciso de energia, olha aí, tá parada aqui a fabricação de peças Ai meu Deus do céu, eu preciso de energia pra movimentar as inteiras, preciso de energia pra tudo, opa, tá voltando, ó, voltou aqui, ó, tá voltando, tá voltando Aqui, eles já tão entregando aqui, ó, perfeito, será que dá pra terminar isso aqui? Putz, eles dividiram aqui, ó, a entrega, entregou um pouco pra cada, e filha da mãe, eu preciso que passe pelo menos um desses geradores aqui, ó, porque o material pra isso eu já tenho, ó Quanto precisa pra construir isso aqui? Opa, cano errado aqui, ó, cano errado aqui, não é esse cano não, é esse duto aqui, ó, é que quando eu copiei ainda não tinha dado upgrade, né? Aí, ó, vamos ver se agora já resolve o problema da eletricidade, eu tô falando que essa base tá degringolando, vocês não tão botando uma ferra, mano Eu não sei se vai dar pra salvar não, viu? Vamos ver Tá, vai começar a entrar o vapor, mas não vai produzir, porque não vai ter saída de vapor, né? Eu preciso de peças de construção pra construir essa saída do vapor aqui, ela vai travar, ó Deixa eu puxar isso pro lado de cá Ah, esse vapor eu já consigo aproveitar ele de volta, eu já tenho já o material aqui, ó, cadê? Aqui, ó, torre de refrigeração Eu consigo transformar o vapor de baixa pressão em água, só que metade da eficiência, né? Vapor esgotado, vapor de baixa pressão e vapor de alta pressão Eu tenho as peças pra construir, só que aí eu teria que tirar a água daqui e voltar pro sistema, né? Essa água Mas eu vou fazer isso depois, por enquanto, eu tô preocupado mesmo com as minhas peças de construção aqui Eu preciso terminar isso aqui Meu Deus do céu, hein? Que sufoco Vamos ver se eu consigo resolver isso nesse episódio Cancela esse aprimoramento aqui, pra não trazer nada pra cá Agora eu não posso cancelar mais Porque os caminhões estão indo pegar E aí, voltando a energia, eu tenho ainda que fazer isso aqui, ó Eu vou precisar de muitas peças de construção pra fazer Eu vou ter que acelerar o jogo, vamos acelerar? Porque senão a gente vai ficar esperando aqui até amanhã Vamos ver se agora vai Energia Putz, tá faltando muita energia Vamos ver se eu consigo comprar um pouco de combustível Pra dar uma animada aqui na coisa Porque o negócio tá feio Foi o que deu pra comprar É o que tem pra hoje 80 de combustível Nossa senhora, que miséria Vamos ver se dá pra terminar esse aqui Não dá ainda Ele tá produzindo Mas... aí, 16, agora dá Beleza, um gerador E agora o próximo Aumentou pra 1.66 Aí, pronto A energia voltou Ufa Tá, mas eu acho que vai cair tudo de uma vez se eu não fizer isso aqui, ó Se eu não construir essa tubulação aqui, ó Precisa dessa tubulação E dessa saída aqui, ó Quanto precisa de 10? Será que eu não consigo entregar aqui? Rapidão, 10? Vai, vai É, eu consigo fazer as entregas aqui agora De material pra terminar essas construções aqui, ó Mas eu não consigo as peças de construção 1 ainda Tá, acho que agora vai dar, hein? Ó, parou ali em duas peças de construção Vamos ver se eu consigo entregar isso aqui Porque o restante já dá Eu já tenho 106 peças já De construção 2 Tô tomando um couro aqui, mano Aí, constrói isso aqui o mais rápido possível 16 peças? Quantas vai aqui? 9? Ah, aqui é... Caramba, tá vindo com o... O normal aqui, ó Não é o tubo normal que eu quero, pô Eu quero o tubo 2 aqui O jogo tá me trolando Ele copiou as configurações do... Copiou as configurações que tava antes de dar o upgrade Aí eu conecto esse aqui Aqui em cima Puxo ele pra cá Sem conectividade Assim E daqui eu conecto aqui embaixo Aqui, ó E aí faz a construção rápida de tudo Acho que agora foi, né? Só que só falta a saídinha de vapor aqui Pra eu resolver de vez o problema elétrico E aí eu passo pro problema de fato aqui do episódio Que é o petróleo As turbinas até que tão indo bem, hein? Então nada Ó, minha energia zerou Ixi, mano Pera aí, jogo Pera aí, pera aí Deixa eu parar aqui Eita, nós Acabou a energia em tudo Eu tenho que parar O que que tá gastando aqui? Eu tenho que tirar esse cara aqui, ó O eixo dele tá zoando O restante Eu tenho que parar isso aqui, ó Tenho que desconstruir isso aqui Pra soltar o e... Hum, desconstruir a turbina errada O eixo errado Vai, vai Pega no embalo Pega no embalo Droga, era esse eixo aqui, ó Ô, Marcelo Você tá desesperado, é? Constrói esse aqui de volta Rapidão Desconstrução rápida Entrega rápida Aí, voltou Beleza Voltou o básico aí Da energia Deixa eu ver É, tá voltando aos poucos Aí eu preciso agora Que sobre peças de construção Vou tirar essa aqui, ó Que essa aqui é a primeira da linha Vou desligar A exportação nessa E vou deixar ela sempre cheia E desligar a importação Também Ah, se eu ligar a importação Ah, entendi É, que tá automático nela E aí eu vou tirar isso aqui, ó E deixar essa aqui disponível Agora eu preciso de energia aqui, ó Certo? Se eu der o boost aqui nela Né? Ela deixa de consumir energia E começa a produção de peças Olha lá Tá produzindo agora, ó Eu devia ter feito isso antes, né? E aí agora fica disponível Pra eu, enfim Fazer isso aqui, ó Que eu tô esperando esse tempo todo Ufa! Aí Agora eu posso pôr o gerador de volta E com isso eu acho que eu resolvo O meu problema energético Aqui do episódio Beleza Resolvido Agora Que o problema energético foi resolvido Ó, tá resolvido mesmo Agora que o problema energético foi resolvido Vamos para o problema de petróleo Isso aqui eu posso deixar assim Por enquanto Eu tenho bastante unit Dá pra dar uma segurada Agora tem que resolver o problema do petróleo Vamos lá Eu já devia ter deixado Um reservatório de peças de construção Já, né? Devia ter feito isso já, pô Vacilei Devia ter deixado nesse esquema aqui, ó Um sobrando Mas tá bom Agora eu fiz Agora tá armazenando ali peças de construção Que às vezes aparece uma coisinha ou outra, né? Pra fazer com as peças Agora o problema é aqui Né? Vamos ver se eu consigo finalizar essas construções aqui Que se não finalizar não tem jeito, né? Só uma Deu pra terminar Mas agora que a energia voltou Vai... Vai rolar Vamos ver ali como é que tá É, voltou toda a energia Tá tranquilo Agora voltou todas as produções Tudo certo Beleza Beleza Essa aqui eu deixei em boost Mas eu posso tirar já esse boost, né? Já tem peça ali o suficiente Não preciso mais Do boost nela Pode deixar ela rolando ali normal Vamos lá agora Aqui é o seguinte É... Putz, pior que Pra botar isso aqui pra funcionar Eu preciso de água salgada E eu não consigo alcançar água salgada Nessa posição que eu tô aqui, ó A bomba de água do mar Olha lá A posição dela é essa aqui, ó Eu não consigo Colocar em nenhum lugar aqui A bomba pra puxar, ó Eu teria que dar uma Ajeitada no terreno Deixa eu ver então O que eu posso fazer aqui Hum... Vamos lá Vamos continuar a construção Não, peraí Eu preciso de água direto, então Aqui vai água, ó Entra água aqui Vamos lá, vamos consertar isso aqui, ó Então vai ter que entrar água aqui Eu vou ter que pôr uma bomba d'água, tá? Não tem jeito Tiro esse cano aqui Depois eu faço água salgada Por enquanto vai ter que ser na água normal Tem água normal aqui perto? Não tem? Deixa eu ver aqui É, não tá tão perto assim Mas com a quantidade de peças De construção 2 que eu tenho Acho que dá pra Pra brincar com essa água aqui, ó Tem algum lugar que eu posso botar mais perto? Tipo aqui assim Eu consigo tirar canos daqui de dentro? É, consigo Até onde eu consigo levar Eita, vai muita peça de construção Pra levar até lá, hein? Aqui Dá pra passar por dentro das árvores Eu não sabia Aqui Aqui E aqui Certo? Até aqui Aí daqui pra cá Não dá pra construir aqui? Não Jurava que eu tinha tirado isso aqui, ó Beleza A peça de construção tá construindo rapidão Então tá tranquilo É só acelerar a desconstrução Aí vamos ver se eu consigo passar esse duto aqui por cima agora, ó Puxar esse duto Até aqui, ó Me ajuda aí, jogo Aí Até aqui E aqui Vamos acelerar essa desconstrução E agora eu puxo esse duto Duto de água daqui pra cá Nossa, olha que beleza E esse duto de água Daqui pra cá Certo? Com isso eu vou conseguir trazer água pra cá De qualquer forma Eu vou precisar de uma caldeira Pra dar Fazer o motor de arranque aqui, né? Entrega rápido aqui Quanto custa pra construir essa tubulação? Ah, eu tenho Beleza Ok, consegui construir a bomba e a tubulação que leva água até lá Só que queimou minhas peças de construção, né? Olha o desespero que eu tô passando nesse episódio, mano E aí aqui vai chegar a água até aqui, né? Tá pago já, ó Olha lá, tá construindo aos poucos Certo Aí aqui É o seguinte Isso aqui será que puxa a prioridade quando copia? Ó, não puxa Ó, que perigo Caramba, que perigo, mano Aqui a prioridade é aqui, ó Né? Porque quando todo vapor entrar aqui E não tiver mais como sair vapor O excedente vem pra cá, ó Porque eu vou ter um pequeno excedente de vapor Se eu não tivesse olhado, hein? Certo E aí o que mais que eu preciso aqui? Eu preciso despejar o ar A água ácida Né? Que acho que é esse cara que libera Não, é esse aqui, né? É esse aqui, ó Libera a água Acho que o dispensador de água eu consigo colocar aqui Eu espero Nessa altura aqui Ele é mais tranquilo Descartador de líquido Ó, vamos ver Hum... 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 Ah, dá Aqui Ufa Desespero do cara Aê Boa, boa, boa E aí O que é que vem pra cá? É esse aqui, ó Essa aqui é a minha saída de... De água ácida Tenho certeza que é essa aqui Eu lembro? Eu lembro do layout Cadê? Aqui, ó Duto Esse aqui Sobe aí até a altura máxima O que é esse cano passando aqui, mano? É alguma coisa que eu tenho que dispensar Eu acho Mas eu não sei o que é Vem de onde isso? Ah, eu acho que ele conecta aqui mesmo Eu acho que é a saída de água salgada Perfeito Pô, se eu tivesse medido É, mas do jeito que eu fiz aqui... Peraí É, água salmoura É isso mesmo, ó Só que esse cara Eu vou puxar ele primeiro Sempre trabalhando com a altura máxima Aprendi, né? Desconecta aqui Vem pra cá E agora conecta aqui Mais Isso eu aprendi Isso eu aprendi Depois de duras penas, né? Ah, olha que beleza O que o jogo me aprontou Por que você fez isso comigo, jogo? Até aqui só Por que ele fez isso? Não entendi Por que ele dividiu desse jeito? Aí, boa Liberar de novo aqui o acesso Deixa eu ver o que aconteceu aqui Deixa eu só terminar de construir isso aqui Porque fez uma zona aqui Aí, beleza E aqui Tá certo, né? O que aconteceu aqui que ficou? Aqui Pode terminar de construir, pô Aê Vamos ver o que aconteceu aqui agora Vou tentar de novo, ó Três de altura Até aqui E até aqui Agora foi Doideira Entrega rápida E agora eu tenho que conectar esse aqui Aqui, ó Que vai ser a saída da água Nossa, é que zona Mas vai ser assim mesmo Certo O meu descarte tá feito Então eu consigo aqui agora Descartar a água ácida E... E a salmoura Esse aqui dá conta de descartar os dois? Acho que dá, né? 60 Acho que dá sim Não é muito não que eu produzo Deixa eu só confirmar aqui É... Só de água ácida aqui Vai dar 72 Só de água ácida dá 72 O tubo consegue Mas esse cara aqui não consegue, ó Ele não dá conta, não Eu teria que colocar mais um dele Será que eu consigo aqui? Vamos tentar colocar mais um descarte de líquido Perfeito Ótimo E aí eu já pego na sequência aqui, ó E já embalo o bitelo aqui, ó Ótimo Encheu de gente já, hein Não dá pra construir uma Trazer mais gente Aí, boa Construí aqui a saída Show de bola Vamos lá, gente Tem que resolver esse problema do combustível nesse episódio Então, aí aqui é o problema, né? O problema aqui Vamos entregar essa caldeira Entregar essas peças aqui também Desse lado de cá inteiro Aí, boa Aconteceu aqui que ficou travado aqui Ficou pausado O que é exatamente que tá pausado aqui? É isso aqui, ó Certo E aí eu tenho que Falta só mais esses dois aqui Só que antes eu preciso da porcaria da caldeira Eita, a comida já dando Já dando problema na comida já Deixa eu dar uma pausa no crescimento da cidade Que ainda preciso voltar na comida Mas antes não tem jeito, mano Eu preciso resolver esse problema do combustível Tá insustentável Aqui, ó Vamos pausar aqui o crescimento, ó Certo? Beleza Crescimento pausado 1170 pessoas Depois a gente dá uma olhada na parte da comida Primeiro eu preciso do combustível Eu vou precisar de uma caldeira Porque eu tenho que dar o start nesse sistema aqui Eu vou colocá-la o mais perto possível aqui da Ó, se eu colocar ela aqui O vapor sai por ali E eu consigo plugar uma saída de Acho que é aqui mesmo, ó Na verdade, acho que eu vou puxar ela pra cá Assim, ó Aqui, assim, ó Por que eu fiz dessa forma? Porque aí eu consigo engatar o duto daqui pra cá Assim E daqui pra cá, assim Aí eu ponho só uma chaminézinha aqui Só pra dar o início Esse aqui é o meu motor de arranque Pra quem não entendeu ainda Esse sistema aqui, ele é independente Mas ele só inicia se tiver um pouco de vapor Pra startar Porque esse cara aqui Ele depende dos óleos pra funcionar O óleo leve e o óleo pesado Só que o óleo leve e o óleo pesado Só são produzidos aqui E pra isso aqui começar eu preciso do vapor Então vira um ciclo infinito Só que eu tenho que iniciar o sistema Eu tenho que dar esse start aqui Vamos ver se dá pra construir tudo Pimba Foi, sobrou 27 peças E aí agora eu pego esse cara aqui Dou um boost nele Impulsiono ele E coloco pra prioridade Trazer o carvão pra cá em 1 Prioridade altíssima E só põe a receita, né Marcelo? Que é água em vapor Aqui, ó 96 de vapor Eu preciso de tudo isso? Não preciso Porque O total de vapor que gasta aqui É muito baixo Que gasta aqui Então por isso que dá conta Esses caras aqui dão conta tranquila E o excedente do vapor Ele vem pra essa turbina aqui Por isso que eu tinha que colocar a prioridade aqui Pra primeiro sair o vapor todo pro sistema E depois que entupir lá os tubos de vapor Ele sai na chaminé E por isso que tá dessa forma aqui Tá tudo esquematizado Deve tá vindo algum caminhão Já trazer o carvão aqui Acredito eu Porque a água já tá disponível E agora eu preciso Levar O combustível Pra onde eu vou mandar esse combustível? Mandar pra frente aqui, né? A saída do combustível é aqui, ó Trazer ela pra cá Na altura máxima Eu consigo fazer essa curva aqui? Consigo, ó Olha aí que beleza Olha aí, ó Ótimo Pode trazer até aqui, ó Até aqui, tá bom E aí aqui eu começo a disponibilizar os tanques Já vou colocar o 2 já, né? Ou aqui, ó Limba Já vamos deixar um disponível Meu Deus do céu Esse combustível meu que nunca dá conta Socorro Conecta aqui Dá pra construir tudo isso aqui Entrega rápida Entrega rápida Opa, trouxeram o carvão Aí, ó Eu posso até mudar a prioridade aqui Pra já não trazer mais Eu acho que já é o suficiente O que eu tenho Prioridade nula aqui praticamente, né? O 15 Eles vão fazer tudo Pra depois entregar carvão aqui, ó Ó, 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 ó Ó o vaporzinho subindo Peraí, Marcelo Você tá comemorando por quê? Você precisa armazenar esse combustível Antes de comemorar E aí aqui Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó 2, 3, 4 Ih, faltou 5, 6 Olha o tanto de Tanque de combustível Que eu vou ter aqui Isso aqui, a ideia é encher tudo Ih, minha energia parou, mano Ai, sacola O que aconteceu aqui? Porra Mas aí o jogo sacaneou agora, hein, mano? O que aconteceu aqui que parou? Tem vapor Tem saída de vapor A turbina tá funcionando Os dois eixos Ué, é sério isso? Não, peraí Tem alguma coisa errada Não é possível Como é que tá a produção aqui? Tá produzindo vapor Entrada ausente Hum, aqui, ó Ô, Marcelo Não dá dessa não, bicho O duto aqui de entrada Só tava levando 60 E eu precisava de 96 Vai, vai, vai Liga de novo Liga de novo Agora sim, agora vai, ó Olha que vacilo, mano Por causa de um cano, ó Por causa de um cano Parou toda a minha energia Agora vai voltar Vai voltar, vai voltar A turbina aqui já começou a girar Caramba, bicho Ia tomar um GG na eletricidade Vai, meu filho Usa aí esse vapor aí, pô Tá Ó, já começou a subir 84 0,9 93 95 96 Vai, mano Ih, tá caindo Vai, vai, vai 91 Vai, pega no... Empurra aí, pô Empurra aí E pega no tranco Aí 1,05 Caiu de novo Ele tá dando uma caidinha Depois volta, né Eu percebi já 0,9,8 Ó, aí tá vendo, ó 1 megawatt Vai subir, vai subir Tá tranquilo Agora foi É, um caninho, tá Ó, esse caninho aqui Ia me levar pra ruína Vai tá resolvido, beleza Voltando Aqui, vamos lá Tá certo aqui Esse cara aqui Já começou essas produções Já, já tá gastando aqui Então isso quer dizer que Eu já posso remover essa caldeira aqui Mas eu não vou remover, não Só vou pausar ela Vou pausar e remover o boost dela Tá, porque esse caso Acontecer uma emergência Eu venho aqui e ligo ela E eu preciso terminar esse tanque aqui Senão não vai ter pra onde mandar O combustível Já tá parando já aqui na tubulação Ó o diesel vindo Ó como vem Pelo amor de Deus Me dá diesel Me dá o diesel Isso, o garoto Tá lá enchendo Ó, ó Ó Ó Ufa, que alívio Caramba Passei um perrengue nesse episódio aqui, hein, mano E agora eu preciso resolver esse problema da comida, né Eu resolvi Eu tô, tô, né Tô tapando É cobertor de pobre, né O famoso cobertor de pobre Eu cubro a cabeça e descobre o pé Eu cubro o pé e descobre a cabeça O negócio tá feio Mas beleza A parte aqui do combustível foi resolvido A parte da energia foi resolvido E agora no próximo episódio a gente precisa cuidar da parte da comida E é bom que eu já entro já No, na parte de Cadê aqui, ó No processamento, né De, de, de trigo Processar o trigo Onde é que fica isso aqui mesmo? É aqui, ó Moinho e unidade de cozimento Já pra fazer um pãozinho da hora Já pra nós, ó Então no próximo episódio a gente entra nisso aqui Beleza? Finalizar esse episódio por aqui Agora é só, é uma questão de tempo, tá É, produziu as peças de construção Aqui, ó Já vou aqui Já pago, né Quando tiver 70 eu já pago aqui E aí no próximo episódio isso aqui já vai tá pronto O mais complicado já foi feito Que era fazer esse sistema aqui funcionar Agora Que esse sistema aqui já está funcionando E eu tenho combustível Olha lá os caminhões vindo buscar o combustível Agora que eu já tenho isso aqui disponível O que que eu posso fazer agora? Agora com calma, né Eu posso manusear esse terreno aqui Né Pra poder trabalhar aqui Umas bombinhas de água salgada, né Pra eu não ficar dependendo Desse reservatório aqui, ó Até mesmo porque a gente já viu Que esses reservatórios aqui Eles não Não são tão úteis assim no jogo não, né Eles acabam aí numa velocidade Inesperada Quando você vai ver Você já consumiu um reservatório desse inteiro Mas tá ótimo Aqui já era, ó Combustível pra caramba Agora os caras já vêm buscar O ideal era talvez eu tirar Um posto de combustível de lá E trazer pra cá, né Porque os postos de combustível aqui, ó Tá vendo? Eles não dão conta não, bicho Talvez mudar pra lá, né Tirar esses postos de combustível daqui E mudar pra lá É, acho que eu vou fazer isso Tira aqui os dois Sabe o que eu podia fazer também? Eu podia desmontar isso aqui, ó Não uso mais essa parte energética aqui, ó Tá até sem combustível Desmontar isso aqui tudo, ó Pronto Aí, já me sobrou peças de construção também, ó Porque isso aqui tava aqui à toa Não tava mais usando essa parte De geração de combustível Certo? Limpei ali Já não tô mais produzindo combustível com diesel Diretamente, né E agora eu posso construir mais essa aqui Entrega rápida E talvez Continuar essa tubulação aqui, ó Não, ainda não dá Eu tenho que ligar todos esses tubos, né Não posso esquecer disso Deixa eu fazer agora Senão depois eu esqueço, ó Ligar todos esses tubos aqui, ó Mano, esse esqueminha de construir mais alto Depois puxar a tubulação É top, viu Pode usar Sem medo Pode usar sem medo Minha comida tá baixando Mas tá ótimo Estão vindo pegar combustível já E eu acho que eu vou colocar aqui na ponta Aqui o posto de combustível Ó, tem o posto de combustível 2 já, ó Os caminhões atribuídos abastecem automaticamente As cavadeiras É, mas será que ele usa alguma coisa diferente? Ou será que ele tem mais espaço? Eu vou colocar esse aqui já Já que eu tenho bastante peça de construção 3 Vamos trabalhar já com esse bitelão aqui, ó Vamos ver o que ele faz Entrega rápida Ou não É, deveria dar, né Porque eu tenho Ah, eu não tenho unit Eu não tenho unit Eu gastei tudo Mas o meu saldo tá positivo Isso que é o importante, tá Lembrando que eu tenho que melhorar as condições de saúde, né Pra que eu ganhe mais unit, tá Que é uma questão aqui de É... De bem-estar, né Essa é uma questão de bem-estar Por isso que às vezes o unit cai Às vezes ele sobe também Por isso que ele fica flutuando desse jeito aqui, ó Ó, caiu bastante agora, ó O meu bem-estar Deixa eu até ver se eu consigo usar aqui, ó Eu já tô usando, na verdade, ó E o 2 Gasto 2 por mês E aí eu ganho 10 pontos Mais 10 pontos Eu ganho 20 pontos Acho que assim eu consigo Tô usando os 2, ó O 1 e o 2, ó Cada um me dá mais 10 pontos de saúde Por que minha saúde baixou tanto? Porque eu dobrei agora A quantidade de água ácida E detritos que eu tô jogando Olha lá, tá vendo, ó Eu dobrei a minha quantidade Eu somei aquela usina com essa aqui, ó Então tudo contribui aí Pra sua derrota no jogo Nessa parte aqui de bem-estar Mas tá ótimo Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Caramba, esse episódio quase deu ruim Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho